Dia 28, Taveira é um delegado implacável no cumprimento do dever. Não adianta você ficar revoltado, tô fazendo meu trabalho e tenho que me instigar. Mas tanta autoridade pode acabar deixando o cara à margem da lei. Você vai logo compreender que o melhor caminho aqui dentro é ser gentil, doce e obediente comigo. Dia 28, 10 da noite, estreia Carrinhos do Coração. Tchau.